E meu irmão, minha irmã, como está complicada a realidade política no nosso país, não é verdade? Olhem, o Papa Francisco mais de uma vez repetiu, é verdade que há tantas dificuldades e problemas, mas que a política é uma das formas mais altas da caridade, porque trata do bem comum. Claro, aquela política que se ocupa com o bem comum. Nessas eleições, não queiramos nos eximir, vamos dizer, não me interessa, perdi o encanto. É como um técnico no futebol, é ele que escolhe quem vai jogar. Também aqui. Se não levarmos a sério, estaríamos a prejudicar aqueles que mais precisam. Reflita, analise, observe a história de cada candidato. Não esqueça que isso é responsabilidade de todos nós. E quem se desinteressa pela política será governado por aqueles que se interessam. Não vamos permitir que haja falta de responsabilidade. Começamos em casa. Converse, reflita, ouça, analise. Mas por causa do bem comum, por causa da fé que professamos nós todos, porque somos irmãos, pense em quem vai você votar. Não faço propaganda de ninguém. A igreja não faz. Mas a responsabilidade não é propaganda. É educação em favor daqueles que precisam muito mais das forças do bem, da força pública. Vamos, pois. Não esqueça de ser sério. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto